Não foi fácil, mas o Corinthians acabou campeão da Taça Cidade de São Paulo, garantindo a vaga nas finais do Campeonato Paulista que só vão acontecer ano que vem. Capitão, por que a imagem de São Jorge foi apreendida? Não foi só a imagem de São Jorge, foi apreendida por uma série de objetos contundentes e que possam ser utilizados aí para ferir alguém. Então são objetos musicais, fogos, inclusive arma branca, canivetes, facas, imagens de santos. Especificamente a imagem de São Jorge? Não há. Simplesmente porque é um objeto contundente, só isso. Muita festa no Monumbi, super lotado. O Santos jogando pelo empate em caso de prorrogação. Para o Corinthians, só a vitória interessava. Começo do drama, Sócrates dá de calcanhar, a defesa para, a palinha penetra e é derrubado. Pênalti. O pênalti foi claro, eu fiz o pênalti realmente, não tenho a mínima dúvida quanto a isso. Agora acontece apenas que o problema é que o palinha já havia se impedido antes. Eu honestamente que eu não vi um impedimento no lance e houve a penalidade máxima. Todo o time do Santos partiu para cima de Dulcílio Vanderlei Bosquilha. No meio da confusão, Bosquilha expulsou Clodoaldo, que já tinha sido advertido antes, e aumentou a confusão. Veio a polícia e Clodoaldo só saiu arrastado pelos policiais e pelos companheiros. Fora de si, começou a gesticular para a torcida, perdendo a cabeça, transtornado. E Clodoaldo acabou desmanhando em campo, tendo que ser retirado do campo de maca. A torcida do Santos estava indignada, como o técnico do time Formiga, que também reclamava muito. E o desespero mudou de lado, tomou conta da Fiel quando Zé Maria perdeu o pênalti. O principal motivo da minha expulsão foi exatamente uma penalidade máxima, que é o meu modo de ver, houve a favor do Santos. Um momento antes de existir a penalidade máxima a favor do Corinthians. Então, explodi durante algum momento, me excedi realmente da minha maneira de ser, mas sem me dirigir ao juiz. Mesmo com a mais, o Corinthians só chegou ao gol no fim do jogo. Birubiro a Sócrates, que não passa por Vitor, mas sobra palinha limpa e marca. E menos de um ano depois, lá se foi o Corinthians para cá. Uma casa com outra taça.